E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. Na mesma localizadinha até que eu vim de longe. Só que na verdade quando a Naju tá no bairro e o prato da zona não está no papo, faz ele se esconde. E aí, falou que o meu plano é uma bosta. Mina, eu quebro sua artéria. Porque foi esse bom de bosta que tirou minhas famílias da miséria. E aí, o que é negado que eu não quis esse futeu? Neto, você perdeu. Dois anos de pandemia, JP e ainda não aprendeu. Eu aprendi, eu ganhei várias batalhas, inclusive a batalha de trio de cena final. Então, eu já tô dois anos aprendendo e em 2022 eu ganho no estadual. Aí, pra amor, pra que você não tem moral. Amigo, você sabe que eu falo pelo amor. Você só faz dupla com quem bate em você. Então, eu sou a próxima dupla, meu parceiro é o Salvador. Não, 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 faço de improvisado. Você que fala do futuro batalhado. Quanto presente a minha próxima dupla vai ser o Prado. Você tá falando o quê? Você vai perder. Tá ligado, minha parceira? Você até faz uma prece. Falou que é de longe, que o Prado se esconde. Olha meu tamanho. Não esconderia nem mesmo se eu quiser. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. 3, 2, 1. Você falou que cê é do presente. Só que por isso eu falo que mando você. O, não era esse o Prado. Que falou na batalha passada que ele seria o maior campeão do futuro. Mas, calma que agora meu mano, eu tô falando que freestyle. Então, sem tristeza. A questão é que eu também tenho muito rima. E eu falo pra cê, então cresça e apareça. Para de falar de futuro. Tá na cara que você faz por grana. Isso não é bacana. Sinceramente, o teu flow tá mais falido do que eu desenho o Futurama. E aí, presta atenção meu mano, que esse é o detalhe. Não faço dupla em quem invade no cante. Eu faço dupla em quem acredito ser o futuro do freestyle. É o futuro do freestyle. Mas sabe por que esse é o detalhe? É tipo o Futurama ou é Simpsons prevendo o futuro. Mas esses dois MC não adivinhou minhas punchlines. Cê não entendeu? Você não pavimenta. O problema é que o rap não é o que te alimenta. O que te adianta? Você se garante na sua massa muscular e não garante na sua cinzenta. Ô parceiro, claro que eu me garanto na cinzenta. Até porque eu tenho muito pra dizer. E você falou que eu sou o futuro maior campeão. Eu tenho uma resposta para mandar pra você. Sabe por que? Porque eu sou orgulhoso. E eu vou mostrar que cê não vem de frente comigo. Porque quem tem o passado doloroso e o presente corrido tem o futuro garantido. 3, 2, 1, 4. A lista caiu no buraco, chegou num lindo lugar. Mas aí infelizmente eu tava lá. Te esperando atrás ou pra hora do chá. Tamo olhando o primeiro, tá deixando passar. Não passo pano, eu vou pra pegar. O agarouco de verdade. Foi chegando lá, não para, eu vim pra derrubar. Eu só trazei pra hora do chá. Isso é verdade, olha a ponte lá. Desculpa, madrão, não cheguei no chá. A gente tava fazendo frista aí. Por favor, mas tudo mais louco. Isso não deu para entender. Se você não conhece a minha loucura, eu tinha raiz na coca. Então como você tem aqui o que dizer? Eu tenho muito o que dizer, até porque já tô no mundo muito antes que você. Você chegou aí pra chegar aqui, você teve que descer. O buraco te engoliu, muita mão a noite. Prazer. Tá feliz em casa. Não segue pra que louco de quebrada. A sua loucura eu entendo, mano. Só vou responder ela porque é melhor eu não falar nada. Então fica faladinho, me escutando até rimar. É por isso que agora, mano, eu já vou admitir. Eu não tava lá em cima e não tive que cair. Sempre estaria, só teve que subir. Não, eu não vim pra te tirar. Você pode ficar onde você quiser. Se o seu lugar é lá no alto, firmeza. Dá um tchau pra nós, você vai ver de lá, mulher. Eu tô tranquilo e calmo, tô no palco. Nós chegou tranquilo aqui pra subir. Toda vez você fala que o freestyle não é mágico, pia. Para com isso aí. Não vou parar não, você viu. Que nessa partida é logo fora do mercado. No começo você tinha dito que não ia retirar. Mas agora no freestyle você mandou pra me parar. Só que eu não vou parar, eu vou me preparar. Por isso Zé Cabraço, vou pra mim pra cima depois que eu te quebrar. E você que assiste sua surra aqui embaixo. Eu não tô assistindo a minha surra lá de baixo. Eu tô diferente aqui no palco. Você sabe que quando eu chego pra rimar o set, joia com o pato. Caraca, as crianças não sabem a mulher louca de verdade. É complexo, o bagulho é de verdade. Não vai fazer freestyle. Ah, essa daí eu perdi, confesso. Ah, essa foi o real que ele me confessou. E eu não me mandei. Já que ele perdeu, já que eu te mateu. Já dá pra dar certeza, você não tem o que me ser. Ele assumiu que realmente eu perdi. Por isso que eu não vou nem ter carro. Você é o madrão que vai chegando nas ideias. Mas essa que você botou, no final não encaixou. É claro que eu tô neto, pois joga no peito. Jogo na sua mente, então segure. Você já se prepara. Mas é melhor você vir parar de alocar. Sou fundível, tu ataca. Tá fundível na tua barra. Faz favor, amiga. Você fez bom pretendo pra vencer. Eu sou isso, sou aquilo. Minha resistência, eu sou o quê? Demorou, parceira. A minha rima ainda existe. Pedindo pra apanha mais. Vamos ver se tu resiste. Eu, o bicho, isso vai aparecer fundido. Se eu não grito que só desativerse o sentido. Nem vai aparecer. Você não se esquece. Depois de mim, quem tem volta é que desaparece. Você tá certa? Isso você tem que gritar bem. Mas você sabe que eu faço nada nessa parada. Mas se tu grita quem é pra jogar na cara de alguém. Você não muda nada e continua sendo nada. Eu vou jogar na cara, joga no ouvido. Enquanto eu tô rimando, eu tô desenvolvendo. Eu falo o que eu sinto. Você tá ofendido. Qual foi nessa batalha? Você tá devendo? Eu não tô devendo, eu tô pagando. E por isso eu tô te batendo e você apanhando. É pra falar o que sente? Então eu vou fazer. Eu tô sentindo muita pena de você. Pera um pouco. Te mato porque eu sou poético. Eu não cria asa, eu tô no pique do energético. É por isso que cê não se engane. O Red Bull da asa. Mas quem derruba a casa é o Tsunami. Se o beat vai droppando, eu tô caminho no caminho. Até porque sua peita tá cheia de quadradinho. Eu vi o logotipo. Também ouvi seu rap. Percebi que seu tom tá jogando no Minecraft. Não é isso não, meu mano. Adiante tá cheio de quadradinho. Que a conexão com o funk não é não. É sério, eu melhor a situação. Daqui eu parto pro funk. Encosta no meu pião. Encosta no meu pião. Que eu tô na situação. Um salve pra Zona Sul. Que é o passinho do Magrão. Que é só pro ESP. E siga que rima longe. Não vai dar pra você. O passinho do Magrão é o mando que é muito maneiro. Deu uma fala pro WM aprendeu no Rio de Janeiro, né não? Enquanto eu faço rap na viela. Tia Massimo mandando pra ser do menor da favela. O Rio de Janeiro é o brilho. Meu parceiro sem se esconde. Eu dou beijinho no ombro. Que o recalque passa longe. Porque a gente me senta em casa. Pra que o WM deixe um salve pra dar. Você falou que eu sou recalcado. Mas eu boto o pé. Pra todo que derdeou eu vou fazer beijar meu pé. Enquanto eu faço no spike. Você é muito fraco. Não tem por que ter recalque. Salve Tiago Ventura. Que eu trago no argumento. Tô de ventes. Que eu sou tiga. O chute é de trezentos. E agora você cai. Eu já pego no microfone. Então sem ver respeito, vai. Na moral, essa rima foi de moleque. Outro MC no cula do Tiago. Pra combinar com o do rap. Porra. Enquanto eu faço rap. Pode par. Hoje eu vou te atropelar. Lá adiante ele te bancar. Venceu. 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 RJ tá na casa. Coliseu. Coliseu. Que ele fique. Que ele fique. Ó. Prado você quer bater de frente. Mas eu te mostro que você não é sacasta. Se achando última. Bula cheia no pacote. Porque você ganhou duas. Espaque tá pra provar que três é demais. Não é bom. Quando eu mando a rima. Olha a na moral do meu mano. Eu te mato na improvisada. Mostra que não está no spike. Te desbancar com a tua camiseta de quebrada. Tá tranquilo meu parceiro. Que o bagulho é muito louco. Vou fazer na rima. E agora eu sei. Eu ainda me hypei. Eu ainda me estourei. E já me comédia na minha cara falando do que eu ganhei. Chico. Se não dá de jão. Tá ligado que eu vou ter que explicar. Aproveita que hoje você foi enxalado. Tenta vir de frente com o prado. E desde a sua primeira conquista. Ai. Na moral. Eu não falei no que você ganhou. Por isso nessa batalha você se fudeu. Esquece não. Ninguém vai falar no que você ganhou. Depois de que eu te amassar. Geral vai se falar no que você perdeu. Quando eu faço hip hop por aqui meu mano. Olha que você não foi competente. Pode vir bater de frente. Mas mano. Desse jeito mano. Eu te garanto que você vai perder pra sempre. Tá ligado que eu te bato. Porque eu sou CC. Isso aconteceu. E eu vou fazendo aqui de R.A.P. Por enquanto eles falam que eu ganhei. Vão falar que nós perdeu. Mas eles tão tão importantes com você. São. Insignificantes que nem as fazem que você fica falando. Chão. Pode vir na minha. Mas se você é moscado eu sigo capotando. É sério. Você tá me capotando porque eu te atropeleiro. Mano. Eu te mostro a rima da UZUM. Você falou que ninguém é importante. Mesmo não sendo importante. O pai ele me importa com cada um. Já não. Quando eu faço hip hop por aqui meu mano. Mostro pra você toda de jantada. Não quer que minha rima é afundada. Afinal de contas eu vejo o olho no brilho da minha quebrada. Você tentou me corrigir. Quando eu falei que você era insignificante. Mas você sabe que eu vou além. Tá ligado que o bagulho é louco. Quando eu falei isso. Eu não tirei. Foi o mérito de ninguém. Tá suave. Eu sei que todo mundo é importante. E que todo mundo é um ser humano também. Mas aí. Pra mim que eu vou ficar escutando. Baixaria. E pra te faria. Zé fofinho que toda esquina tem. É. Toda esquina tem por isso. Que eu parto hip hop. Mano por aqui que eu dou um show. Afinal de contas em toda esquina. Vai rolar um zé fofinho. Mas não é em toda esquina. Que você encontra meu flow. Quando eu falo hip hop por aqui meu mano. Olha na moral. Seu suor tá com calor. Olha na qualquer esquina. Que se encontra o meu flow. Mas vendo baratinho que o Spike é camelô. Sem maldade. Tá ligado que eu vou te bater. Ou e agora meu parceiro. Você nunca que existe. Claro que qualquer esquina. Eu nunca vou encontrar o seu flow. Porque na rua o seu flow não existe. E agora eu vou contar pra você. Tá ligado que o Prado vence seu terror. Claro que eu não encontro o flow do Spike na rua. Eu só encontro a história de pescador.